E aí, senhores e senhores, beleza? Aqui tá falando do Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, mais um vídeo aqui da nossa série Corrida PVP, eu não tô sozinho, tô aqui com o Oreo Parabéns, beleza? Olha aqui E hoje, galera, também eu acho que é muito legal, porque a gente vai usar aqui a Luck Block Doctor Who Sim, mano, mas Luck Block é muito legal, olha, o que é Doctor Who, você sabe? O Doctor Who, mano, é meio que um cientista que viaja pelo tempo numa cápsula que parece uma cabine telefônica Basicamente isso que eu sei Bom, é, basicamente isso, galera, deixa o like porque é muito importante, uma Luck Block diferente aqui pra vocês E, mano, se inscreve no canal pra gente bater 2 milhões de inscritos, estamos chegando nessa meta E tô postando 3 vídeos por dia, 1h30, 7h da noite, 9h da noite, outra coisa que é muito importante na descrição Tem as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, vai lá e me segue porque é muito importante E outra coisa muito importantíssima é o seguinte, galera, mano, deixa o like, beleza? Deixa muito like E outra coisa também, galera, as regras da série é o seguinte, a gente vai deixar a corrida, quem chegar primeiro ganha E tem que quebrar todos os Luck Blocks, tem que abrir o Luck Block em baú, tem que abrir o Luck Block em post também E não vai usar enderpeel, tá, Orion? Ok Então, partiu? Partiu, mano, vamos lá Você tá preparado pra guerra? Então, valendo, parque, você tá valendo Preparadíssimo, mano Valendo a corrida, vamos que vamos Começou Nossa Uai, você falou que tava preparado, mano? Não, então demorou, então, você vai começar roubando Cadê você? Vou ir Noob Não consegue nem jogar o negócio Eita Calma Vamos que vamos Oh, oh, diamante Não, nem foi diamante que eu ganhei Eita, ganhei, nossa, ferrou, ó, tem que ver o Luck Block, tem que abrir, viu? Tem que abrir, tá na regra Eu tô tendo que abrir aqui, infelizmente Calma, é Calminha Ainda bem que veio, mano, isso aqui vai vir azar Nossa, veio de boa, GG Bom, vamos que vamos E aí, olha, como tá a situação aí, mano? É que tá boa, mano, e a sua? Tá, tipo, tá mais ou menos, na verdade Mano, a minha, tipo, tá indo, tá ligado? Hum Ah, mano Me vinguei, não, não, você mexeu, você mexeu, você mexeu Ai, mano, veio mais Luck Block, véi Calma Você me chamou pra guerra, cara Não, mano O que é isso, mano? Uma carne Caraca Uma carne que tem Sharp N5 Que? Putz, mano, tá vindo Luck Block de tudo Duro que não vem nem a Luck Block do negócio Vem a Luck Block dos outros pra me abrir Eu tô ferrado, juro, pra caramba Meu Deus Eu vou abrindo ele adoro Que abre a minha, o quê? Mano, eu tô meio que bugado, velho Por quê, cara? O quê? Ah Tá sendo tudo aqui, mano? O que é isso? Onde é? Mano Ah 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 Troladinho, bebê Ah, é assim, mano Calma, eu tenho que dropar tudo aqui Deixa eu dropar tudo aqui Nossa, tem uma Luck Block ainda Calma O meu também tá cheio de coisa De inchada, né? Calma O meu também tá cheio de inchada Meu Deus Calma Isso aqui eu vou dropar tudo fora Ah, mano Eu desisto E aí, olha Como tá a vida? É sério A vida tá tensa, mano Tá Tá dura comigo Ah, é? Yeah Nossa, olha isso Ah, mano Me ferrei, juro Só tá trazendo a minha corrida isso aqui, mano Aí Pera Agora sim Olha, eu tenho um filho Ó Droga Você vai me derrubar na frente do meu filho, cara Vou, mano E aí? Na frente do meu filho, mano Eu dropei a minha picareta sem querer Tem que pegar o criativo Calma aí Aí Ó, fechou Mano, juro, galera Eu tô muito ferrado, mano Porque veio o Luck Block aqui Tipo, pra caramba Pra mim abrir, mano Ah, mano Ó Boa Pedro Na minha frente você não vai, não Ah, é? Beleza, mano A vida vai cobrar Calma De você Olha só Mano, tá tensa aqui a situação, velho Juro que tá muito tensa, velho Meu Jesus Que isso? Essa música Ih, rapaz Calma Ó Ó Ó Ó Boa Maldito Mano, eu não vou deixar Que que é essa música, Orion? Que música, mano? Aqui não tô tocando nada Aqui eu tô tocando uma música Ah, ele não tô tocando nada, mano Aqui o zumbizinho Calma Boa Ele nunca bateu em mim Boa, beleza Eita Mano, finalmente Ah, mano Meu Deus Mano, eu tô muito puto, velho Agora eu tô rindo, mano Por quê? Porque eu me ferrei logo no começo Que que é essa música, mano? Você tá ouvindo essa música, não? Eu não Porque eu tô tudo desligado Que isso, mano Eu liguei os sons do meu jogo Chega aqui que eu começo a tocar uma música de nerd, mano Sei lá, uma música muito estranha Meu Deus Valeu, Orion É nóis Oh, oh Oh, que é isso? Oh, ah, ah Não falei Boa Boa Não vou deixar você ganhar de mim, mano Eu não vou deixar Sou competitivo, parça Boa Ah, é? E aí, Orion? Vai ganhar de mim, não? Tchum Eu vou, mano Toma Par Ó, ó Calma Ah Ah Noob Ah, nem veio Ah, lá Ó Ó, então tirou o flecho aí, ó Tá usando lá, agora não consegue, né? Não, não Que é, mano Habilidade Tá no jogo Não pode usar o endepil Calma Ah, ah, ah Isso, fica aí que você vai atrasar um pouco a sua corrida Haha, tontão Yo Era mais fácil você morrer do que você usar isso aí Era não Era sim Você tá perdendo mó tempo pra subir Tô, não Enquanto eu já tô lá na frente Tontão Calma aí Ah, não Ah, caiu no void, galera Aí não tem como pegar, né? Pera aí Calma Nossa, morri, mano Que ódio, velho Mano Não vem o like block pra você, não? Pra mim? Não Tá zoando com a minha cara, mano Sério? Não, não é possível um bagulho desse Eu ganho só coisa básica Mano, pra mim só vem o like block pra mim É abrir Juro Juro Juro, juro, juro Juro Pera aí Ah, não Olha isso Achei que você tocou uma música, mano Meu Deus do céu Ai, Deus Tá Tá tenso aqui a situação, velho Calma aí Boa Ih, rapaz Que que foi? Eita Oi, Orion E aí, man Tá melhor, tô? Não, eu quero nem saber, mano Ah, é? Tô de mal com você, mano É assim que você traça os amigos? Não, mano, aqui no momento você não é meu amigo, não, tá ligado? Aqui você é meu inimigo Que? Ah, é? Então bate, mano Vou comer essa carne Pacho, velho Comi a carne, ó, pesona, mano Eu sou muito idiota, juro, mano Que isso, eu tenho muito problema, mano Mano, meu Deus do céu, velho Calma, vamos que vamos Eu morri, mano, eu morri Orion, tá tenso Tá tenso Calma, como tá a vida aí, Orion? Hã? Como tá a vida? Tá a vida, mano Ô Aquele parcozinho ali é difícil Sério? Sim, mano, não dá Cadê você? Eu? É Nossa Nossa, mano, nunca mais faço isso Você é velho Nunca Morreu, idiota Eu morri, mas nunca mais vou Ah, nunca mais, velho Porque você não vai nem relar em mim mais, mano O que que foi, filho? O filho do montanário, ó Vem, vem Ah, não, não Não deu tempo, né? Não deu tempo, né, seu noob? Uhul Agora você não chega mais perto de mim nunca mais, Christian Ah, é, mano? Ok Ó, morri no void, mano Meu Deus, eu tô muito burro, mano Só tô me ferrando nesse aqui, galera Juro Calma aí Ai Boa, fechou, fechou, fechou E aí, Orion? Como tá a vida aí, mano? Uou Aqui a vida tá mais agitada, tá ligado? Sério? Sim, mano Tá agitada, mano Calma Tô partindo, hein? Eita Uou, valeu Valeu o quê? Valeu o quê? Valeu o quê? Pera Ih, rapaz Boa Ah, eu morri Noob Noob, 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 noob Vem, vem Agora é a minha hora Vamos, vamos Vamos ganhar, galera Vamos ganhar É a hora, mano Já vi um monte de do quebo que você vai abrir agora Tem mesmo, pra caramba, meu Deus Calma Eita Ah, mano Droga Rapaz Isso aqui, zumbizão Boa Vamos que vamos Vamos que vamos Poxa, você tá querendo me ajudar, mano? Mano, psicologia é ver essa, mano Ah, entendi Você quer mexer com a minha cabeça, né? Ah Morri Sai, villager Sim, mano Eu tô morrendo assim Sai, que isso, mano Enquanto villager Matei Meu Deus Eita Ah, não Matei, boa Tá aí, Orion Como tá a situação aí, cara? Ah, morri Não Não Ah, mano Morri Cadê você, velho? Boa, ele tá morrendo sozinho Isso é bom Calma Uou Ah A virgul Pera Tô indo, hein, Orion Tá indo, mano? Tô indo Para Fui Ah, passou Consegui, meu Deus Quase que eu caí, velho Morri Droga Que ódio Calma Ei Ei Você me ferrou, velho Juro Que isso Você me ferrou muito Por quê? Meu Deus Você fez eu cair numa trepe Eita Caraca Tô bem no início agora, mano Culpa sua, mano Pera, perinha Valeu Valeu o quê? Ah, eu morri de queda Noob Noob Noob, noob, noob Noob Calma Não Mano, pra você eu combater um bolo aqui, fi Calma Boa, galera, vamos Ah, é? Sim, mano Sim, você acha que você é bom? Um gol Um gol dele Morri no Void Que ódio Eita Tá usando água, noob? Eu? Vai Minhas habilidades Calma Eita Olha, falta muito mais like bloco pra você abrir do que eu, viu? Não, falta mesmo tanto Isso eu posso te garantir Ei Aí Calma Ó Aí, consegui Ih, rapaz Não veio like bloco pra abrir Boa Vê, então pode abrir Tá abrindo tudo aqui Aí Boa, consegui Ó Que isso Eita Ai, morri Bora devagar Eu não acredito Bora devagar Bora devagar Só se ele morrer agora Se você morrer agora, você perde Ok, mano Caraca É a minha primeira vez Meu Deus, a minha primeira vez é a hora devagar Ah, não, veio muito ela aqui pro que eu abri Boa, pode abrir Tá abrindo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não Calma Não Morreu Não É Não, morri Morreu Boa, tô indo Eu não fui damage Meu Deus, tô indo Morri no void de novo Como assim? Não Não, morri Boa, agora é a minha vez Vai Vai sorvete Vai sorvete Mano, só tenho que abrir algumas aqui Nada mais, nada menos E aí, olha Tô vendo, viu Nossa, é agora Nossa, é agora Que épico, galera Deixa o like, mano Mano do céu, velho Calma Pera Pode morrer no void Não vou, mano Não vou Dessa vez, não Calma Nossa, falta muita luck block pra mim, mano Putz Putz, guila Pra mim, coisa pra abrir? Falta muita luck block Vai Calma Não, não Tchau Ai, meu Deus do céu, Pedro Que que é isso aqui? Ai Vou morrer Tô vivo E morreu Tô vivo Tô vivo Cadê você? Eu? Ai Ai, meu Deus Mano, juro que eu tô ferrado, velho Mano Caraca, tá muito tenso, galera Deixa o like Ai, meu Deus do céu Vai Hoje tá competitivo, hein, mano Tá Não Cadê você? Não Eu? Tô chegando Para Que isso? Que isso? Parou, óleo Não se mexe Não se mexe Eu vou ganhar Por quê? Já ganhei, tontão Ah, mano Não consigo pular Não Para Boa Não É agora Maldito É agora É a hora da vitória Ah, mano Não Um bob Matei Matei Matei, matei, matei Matei Não tem balde de água Tem sim, tô com balde Fui Vai Vai Acertei Ganhei Que épico Meu Deus Mano Ninguém 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 Vence de mim Você é muito noob Meu Deus do céu Consegui vencer aqui GG, galera Conseguimos vencer aqui A corrida PP de hoje Dando o like block Do Dr. U Muito épico mesmo Você curtiu? Mano, curti, velho Boa É isso, galera Deixa muito like Esse vídeo Se inscreve no canal Tô postando 3 vídeos por dia 1h30, 7h30, 9h da noite Também outra coisa Mano, manda o canal pra todo mundo Pra gente bater 2 milhões de inscritos Se inscreve se você não for inscrito E segue nas redes sociais Se inscreve no Instagram Facebook, Twitter Começa temas aí Que vocês querem ver aqui na série Falou, até o próximo vídeo Tchau Falou, galera Põe o like Falou Tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado Todo mundo que assistiu Me assiste o seu like Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau Tchau